Cristian Cravinhos, condenado em 2006 pela morte do casal Von Richthofen, deixou a penitenciária de Tremembé para essa saídinha temporária, junto de outros detentos. Após deixar a prisão, Cristian se reencontrou com o irmão Daniel. Estão vendo aí a imagem? Daniel que cumpre pena em regime aberto, assim como a ex-cunhada, Susana e Von Richthofen, ambos condenados pelo assassinato dos pais dela em 2002. Esses dias nós até expusemos uma notícia da Susana, que ela ia participar de um concurso para um cargo público. Bom, o laudo do exame criminológico, falei certinho, de Cristian, apontou aspectos favoráveis para que ele tenha a pena convertida para o regime aberto. Mas ele aguarda a decisão da Justiça para saber se vai conseguir ou não. Cristian e outros detentos beneficiados com a medida devem retornar, como o Renan Fius acabou de esclarecer para a gente, na próxima segunda-feira. Aproximadamente 33 mil detentos somente aqui no estado de São Paulo. Olha, quando a gente fala sobre essas histórias, os crimes, os detentos, geralmente ou algumas histórias chamam muito a atenção. Acabam figurando o caso da Susana e Von Richthofen no cinema, em breve deve ter uma série, documentários, esses produtos diferentes e também em livros. Aproximadamente 33 mil detentos,